Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu gosto sempre de estar trazendo um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Nesse momento, eu e Daniel estamos trabalhando aqui nas customizações de alguns modelos de bolsa. Então, para você que quer adquirir produtos de qualidade, bolsas de palha de qualidade, entre em contato já pelo nosso WhatsApp, está aí na descrição do vídeo. Aqui na original bolsa de palha, nós só trabalhamos com material de customização de qualidade, pontos perfeitos, como vocês estão vendo aqui, pontos de artesãos experientes. Então, para você que não quer ter problema com concorrência, entre em contato já e venha você também adquirir bolsa de palha direto de quem fabrica. Olha, gente, vocês não têm noção de como é em conta comprar com quem fabrica. Não perde tempo e entre em contato já pelo WhatsApp que está aí na descrição do vídeo.